Saiu uma reportagem muito interessante aqui no Washington Post sobre o fato de que os botes russos no Twitter tiveram muito pouca influência sobre a campanha de 2016, das eleições americanas de 2016, em que o Donald Trump ganhou. Vocês sabem, existe uma suspeita que o Donald Trump teria ganho por conta de influência russa na eleição americana. Eu já falei para vocês outras vezes que eu acho isso uma besteira, que isso não tem lógica. Mas, enfim, esse estudo mostra que, pelo menos no Twitter, essa influência foi praticamente zero. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, ancap.su. Você pode entrar lá, cadastrar seu usuário, colocar lá o link da notícia que você quer sugerir. Se for uma notícia interessante, a gente vai falar aqui. Esse caso aqui eu acho que é muito interessante porque mostra uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Existe uma falta de entendimento das pessoas acerca da diferença entre a mídia tradicional e a mídia descentralizada, o Twitter e o Facebook. E justamente o ponto é esse. A mídia descentralizada, você é exposto a opiniões de vários tipos. Então, no final das contas, você forma sua opinião muito mais com base em seus próprios valores e conceitos prévios do que com as informações que você recebe, diferente da mídia tradicional. Mas vamos ver aqui esse estudo. O estudo está aqui, foi publicado na revista Nature Communications e ele faz uma avaliação da interferência russa, especificamente no Twitter. Aliás, isso é um outro ponto importante de avisar. Não faz avaliação, por exemplo, no Facebook. E aí tem muita gente dizendo, ah não, tudo bem, não foi no Twitter, foi no Facebook que os trolls russos tiveram efeito. E eu sinceramente acho que seria o mesmo resultado aqui. Ou seja, qual foi o resultado que eles perceberam aqui? É que o grau de exposição das pessoas médias a tweets de trolls russos foi muito pequena e já foi direcionada a aquelas pessoas que já tinham uma visão extremamente radical, republicana e coisa e tal. Essas pessoas que já estavam condizentes, já estavam querendo buscar aquele tipo de informação, aquele tipo de posicionamento que acabavam vendo os tweets desses trolls russos que foram usados. Então isso daqui está muito em linha, ou seja, eles falam isso no Twitter. Então eu não falo sobre o Facebook, inclusive o Washington Post aqui é rápido em falar que, ah, olha só, não, mas o Twitter, eles não examinam outras redes sociais como, por exemplo, o Facebook, que é muito maior. Eu não sei não, tá? Hoje em dia o Facebook não é mais tão grande assim. O Instagram é a maior rede do Facebook, né? Agora, o Twitter em termos de influência, eu acho que é muito maior do que o Facebook. E daí eles não falam de outras coisas aqui. Enfim, eu acho impressionante esse negócio, essa ideia da esquerda americana sobre essa Russian Collusion, né? Ou Russian Gate, como eles chamam em algumas situações, que é uma teoria da conspiração tão maluca, né? Justamente por isso que eu falo. Ah, sim. Ah, existem botes russos? Existem. A gente vê, volta e meia, eu encontro por aqui. Agora, o fato é, inclusive, o que mostrou claramente nessa guerra da Ucrânia é que esses botes não têm essa capacidade toda que as pessoas imaginavam que eles teriam. Não é que eles não existem, eles existem, não é que eles não tenham nenhuma influência, eles têm. Eles criam uma caixa de ressonância, mas só naquelas pessoas que já estavam predispostas àquela posição, que já estavam visando aquilo, né? A diferença da mídia tradicional para essa daqui, o grande ponto do estudo aqui, o que eles fazem é o seguinte, eles medem essa influência em número de vezes que as pessoas foram expostas a um tweet de uma conta que depois foi identificada, era uma conta de botes russos, né? Vocês sabem, a gente já mostrou aqui algumas fazendas de botes russos, é uma quantidade enorme de cartão, são vários celulares, muitos cartões mesmo, muitas contas ao mesmo tempo. Mas a verdade é que esses números todos, quando você dilui isso pela população em geral, acaba sendo relativamente pequeno de qualquer forma. E o mais importante é o seguinte, você não presta atenção de contas aleatórias no Twitter, você presta atenção nas contas de pessoas que você segue. Então é preciso ter um laço, uma relação humana para você de fato prestar atenção no Twitter. Ver o Twitter é uma coisa, ver o Twitter você pode ver qualquer Twitter, mas prestar atenção no que está dito ali requer uma visualização prévia, né? Então o que eles mostram nesse estudo é justamente isso. As pessoas que foram, eles consideram que se a pessoa viu o tweet, ela tem uma chance de ser influenciada por isso. E qual que é o meu, o que eu vejo de erro nesse tipo de metodologia? É justamente que não importa muito isso. Essa é a grande diferença entre a mídia tradicional e a informação descentralizada. Na época da mídia tradicional, você tinha poucos canais divulgando informações e as pessoas acabavam tendo acesso a um pequeno grupo de informações, um pequeno conjunto de informações. É verdade que elas podiam escolher qual rede de televisão que elas iriam assistir, mas no final das contas elas tinham um conjunto limitado ali, né? Qualquer opinião fora daquele conjunto simplesmente não aparecia para essas pessoas. Nesse cenário, de fato, quanto mais exposição você tem a uma ideia, maior a chance de você capturar aquela ideia. Por quê? Porque, na verdade, você tem essa caixa de ressonância, já existe naturalmente. Você já tem os seus conceitos prévios, né? Mas, para aquela ideia ressoar contigo, quanto mais exposto você é a ela, maior a chance de você pegar aquela ideia e aquilo acabar virando uma opinião sua. Agora, o que acontece no caso da informação descentralizada é que você acaba tendo acesso a tantas informações em sentido contrário, que são mutuamente excludentes, que são de fato contraditórias, que você acaba realmente tendo, escolhendo pela sua orientação original, não pela forma como você é exposto a isso. Não interessa muito a quantidade de exposição que você tem a uma opinião, isso interessa muito mais a sua ligação com essa opinião previamente, né? Então, é o que eu falo. A gente vê claramente, nesse caso, na guerra da Ucrânia, porque os russos certamente queriam fazer a opinião pública mundial se voltar contra a Ucrânia e atender aos interesses russos. O problema é que o ponto russo é muito ruim. Eles não têm, na verdade, nenhuma explicação para invadir a Ucrânia. Tudo ali é meio que tirado da cachola deles. Então, no final das contas, isso ressoou muito pouco. Não é que não tenha ressoado. Você tem mesmo aqui no Brasil, mesmo lá nos Estados Unidos, você tem pessoas que acham que é, não, é um absurdo essa guerra, não sei o que é lá e coisa e tal. E a gente chegou a ver outro dia também esses quatro grandes pontos, né? Você sabe que a propaganda russa é dividida em quatro grandes opiniões. Uma na própria Rússia, que é voltada para o público russo. Outra na Ucrânia, que é voltada justamente para a desconfiança do próprio governo. Então, a propaganda russa na Ucrânia, ela não visa você achar que a Rússia está certa. Não tem como você estar sendo bombardeado pela Rússia e você não vai achar que a Rússia está certa. Mas visa você justamente desconfiar do seu governo. Que o governo está fazendo errado, que o governo está matando os soldados, que o governo não está fazendo nada certo. Porque isso acaba dificultando para o governo ucraniano ter a cooperação dos indivíduos. Ele pode forçar, ele é o governo, pode dar ordem mandando nas coisas. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Você controlar uma população por violência pura é muito difícil. A questão toda é o quão as pessoas querem contribuir, querem fazer parte daquilo. Então, na Ucrânia desse jeito, aí você tem um terceiro pilar da propaganda russa na guerra, que é Europa e Estados Unidos, em que o principal ponto é Ah, não, mas o governo está gastando demais com a Ucrânia. A gente não tem nada a ver com a Ucrânia. O governo não devia gastar dinheiro com a Ucrânia. A gente tem outros problemas aqui. Ou seja, a ideia é justamente tentar minar o apoio da população ao governo na hora de enviar dinheiro para a Ucrânia, que isso, lógico, evidentemente é o que o Putin quer. E aqui, para o resto do mundo, principalmente a América Latina, nós aqui no Brasil, África e outros países também, a ideia é justamente que, ah, não, temos que buscar um mundo multipolar, pensar que esse mundo unipolarizado usa uma característica típica aqui do Brasil. Muita gente aqui no Brasil tem essa visão anti-americana, de achar que os Estados Unidos é ruim, que os Estados Unidos prejudica o Brasil e coisa e tal. Não vou nem entrar no mérito se tem alguma verdade ou não por trás disso. É lógico, os Estados Unidos e o Brasil foram uma época competidores há 200 anos atrás. Hoje em dia, meu amigo, eu lamento muito, a gente não está mais nem na mesma, não está disputando nem o mesmo campeonato. Já perdemos essa disputa há muito tempo. Então, mas de qualquer forma, muitos brasileiros se ressentem desse sucesso americano e acabam tendo esse sentimento anti-americano. E daí que cola essa outra propaganda de, não, temos que ter um mundo multipolar e coisa e tal. É a propaganda que eles jogam aqui no Brasil e na parte sul do globo, vamos dizer assim. Enfim, mas não dá certo, não está pegando. Ou seja, tem um grupo que acai, mas é aquele grupo que já seria naturalmente tendencioso para esse lado. O pessoal que é extremamente anti-americano aqui no Brasil, por exemplo. O pessoal da esquerda. Mas fora isso, eles não conseguem muita coisa. Então, esse é um ponto que eu acho que é essencial as pessoas entenderem. Essa questão, na minha visão, isso é uma opinião pessoal minha. Não fiz nenhum estudo, não fiz nenhum levantamento. Na minha opinião, eu acho que essa influência de atores estrangeiros em eleição é altamente supervalorizada. Existe, eles tentam fazer? Tentam. Existe russo fazendo? Tem campanha de bote russo? Tem, para tudo quanto é lado. Mas o quanto isso influencia na opinião final é muito menor do que esse pessoal supõe. E por conta disso, eu não acredito nesse caso da Russiagate, lá de que o Trump foi eleito em 2016 só por conluio com a Rússia e coisa e tal. Não creio que isso tenha nenhuma coisa. Então, esse estudo aqui vai nesse sentido, embora seja um estudo incompleto. Ele fala só do Twitter, não fala do Facebook. Ainda assim, achei interessante esse estudo. Vou deixar o link do estudo na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.